Nas redes sociais, inúmeras denúncias relatam as atrocidades cometidas pela falsa biomédica. Esta vítima afirma que não teve o rosto deformado por pouco. Muitas mulheres não tiveram a mesma sorte de terem sido avisadas sobre a falsa biomédica. Segundo a polícia, várias pacientes ficaram deformadas e algumas quase perderam a vida depois de serem atendidas por Osana. As vítimas, assim, já muito indignadas porque algumas delas foram internadas no 28 de agosto, chegaram até quase morrer, tiveram problemas cardíacos e nunca tiveram também assistência dessa moça. Mesmo depois de tantas denúncias, Osana Carneiro Chiménios, de 35 anos, gravou um vídeo afirmando que seria habilitada para realizar os procedimentos. Eu não tenho simplesmente só faculdade de biomedicina, tá bom? Eu também tenho a faculdade de estética, eu tenho mestrado em medicina estética. A polícia constatou que o certificado apresentado por Osana era falso. Já há um mês, mais ou menos, a gente estava tentando cumprir esse mandado e ela se furtava, se escondia sempre, né? Osana foi presa na manhã desta quarta-feira e deve responder por falsidade ideológica, lesão corporal, estelionato e exercício ilegal da profissão.